Menino do Vem Vem comigo, vem, vem com elas Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar 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 Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça nos céus e os pés no chão Quando eu te vejo eu sinto no peito só a intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, mas o meu jeito de viver É padrão quantas coisas aconteceram e pouco tempo teve Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu com minha planta vira um sabela no racho e com tabaco Quantas histórias no carro nós sabe viver Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando qualidade Cabeça nos céus e os pés no chão Quando eu te vejo eu sinto no peito só a intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, mas o meu jeito de viver É padrão quantas coisas aconteceram e pouco tempo teve Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu com minha planta vira um sabela no racho e com tabaco Quantas histórias no carro nós sabe viver Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Vem comigo vem É o Elvis minha vida Vem comigo vem É o Elvis minha vida Menino do vem Tom vem Tom vem Tom vem Ah, ah, ah Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Que tem muita grana me esperando Eu não posso me extrafalar Que que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que mina cavala Vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando Eu já botei mais de uma vela Minha distração Vem comigo vem Vem com o Elvis Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Bem-vindo gravações É o Elvis minha vida Bem-vindo gravações Empurrando qualidade Fala que que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que mina cavala Eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando Eu já botei mais de uma vela Minha distração Vem comigo vem Vem com o Elvis Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Era tão estranho Te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente Tudo que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado E no seu coração E no seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente tá cansado O coração distraindo Então a sorte vem A sorte vem Faz assim Faz assim Não faz assim Não diz que vai ligar Não diz que vai ligar e some Aceitar Aceitar nesse teu jeito Todo mundo Todo mundo tem defeitos Por favor Somos Que vai ligar A sorte não chorar Olha pra mim Mas é melhor Mas é melhor eu ir Não faz assim 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 Não a confiança É minha cara Hoje só Deus sabe a minha dor, eu tive que perder Pra dar valor, não serei o mesmo Eu sei que é tarde pra me arrepender, inconsequente e fraco Eu traí você, sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor, eu tive que perder Pra dar valor, não serei o mesmo Sem o teu amor Vem comigo, vem! É o menino do vem, é o Elvis minha vida Cuida! Nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Tem vinho grava sós Tem vinho grava sós Empurrando qualidade Tem vinho grava sós Enche o copo, vida, vai! Nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó É o Elvis, minha vida Ai, meu saudazinho Vem comigo, vem Vem com o Elvis Vem comigo, vem Vem com o Elvis Menino do vem, vida E olha como ela vem Toda de vestir de onda prada Quando você chega fica tudo bem Seu cheiro não quer mais ir embora da minha casa Meu coração é teu, ele não é mais de ninguém Me fala o que é que tem Toda marrenta esse ego não tem pra ninguém A gente briga e se resolve, fica tudo bem Nossos vídeos no TikTok todos viram trem Sempre quando vem com esses papos de fugir tô junto Vou te assumir pro mundo e que se foda tudo Mas eu não ligo se teu pai me acha um vagabundo Sou um cara, sou tudo, de te ter todo segundo E olha como ela vem Toda de vestir de onda prada Quando você chega fica tudo bem Seu cheiro não quer mais ir embora da minha casa Não ligo se você quiser vir pra somar Não ligo se você quiser vir pra somar Acredita no amor de novo Não fui pela cabeça dos outros Posso provar que sou um moleque bom Quero saber se hoje você tá disposta Fiz um convite agora, lança sua proposta E na cama nossa trans é a mais foda Fica me olhando com esse olhar de perigosa Você não me espanta E olha como ela vem Toda de vestir de onda prada Quando você chega fica tudo bem Seu cheiro não quer mais ir embora da minha casa Meu coração é teu, ele não é mais de ninguém Me fala o que é que tem Toda marrenta, esse ego não tem pra ninguém A gente briga e se resolve, fica tudo bem Nossos vídeos no TikTok todos viram trem Vem comigo, vem, vem com ela Vem com ela A luz é fim, é nóis